Estipulou o valor, é mais fácil assim. Ah, era giro dentro de um barco. Aqui tem sol, se calhar faz. Já molhei os pés, pá. Eu caí em tudo lá. Não, mas não vou cair, não vou cair, mas fazer aqui. Para ver o que é que fazes. Festa onde estou lá, não sei. Para ver o que é que fazes. Ok, quando quiseres, está a valer então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. . . . . . . . . . Cheap cocaine is everybody in the same game Well, I'm anchored on sobriety But my boat's gonna flow away Hey, 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 hey Better start to pray From the screamin' Jay Hawkins' belt To Chick Berry's wet mademoiselle I found a ticket straight to hell But I won't trade it for anything else Is that the cross will do a really good plan? Oh, man Well, no, the devil ain't my friend But one quick drink might not offend His eyes are bright, his skin is red Just like a Swedish sunburned man Well, I had one drink too many So I'll sing about this some other time But if I sober up tomorrow It's time to stop and draw the line I, 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 I Maybe some other time